Só vou de balanço Nesse break o som do pistão é também genial Só vou de balanço, só vou de balanço, falta o tamborim Nesse break eu peço licença que deixem pra mim Olha, nesse samba pode entrar quem quiser Só não entrar no samba, só não entrar no samba quem não tem mulher Olha, a batucada começou no salão Quem não tem mulher pra entrar no samba tá com nada não, viu? Lá, 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 iá Sabada, bada, sabada, bada Padauê, padauê Lá, 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 iá Quem não tem mulher, quem não tem mulher Quem não tem mulher, quem não tem mulher Quem não tem mulher, quem não tem mulher, vai ficar na mão Só vou de balanço, só vou de balanço, falta o tamborim Quero ver nesse break o surdo fazendo assim Só vou de balanço, só vou de balanço com meu violão Nesse break o pandeiro também vai chamar a atenção Só vou de balanço, só vou de balanço num samba legal Nesse break o som do pistão é também genial Só vou de balanço, só vou de balanço, falta o tamborim Nesse break eu peço licença que deixem pra mim Olha, nesse samba pode entrar quem quiser Só não entrar no samba, só não entrar no samba Quem não tem mulher Olha, a batucada começou no salão Quem não tem mulher pra entrar no samba Tá com nada não, viu? Lá, 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 iá Sabada, bada, sabada, bada Padauê, padauê Lá, 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 iá Quem não tem mulher, quem não tem mulher Quem não tem mulher, quem não tem mulher Quem não tem mulher, quem não tem mulher Vai ficar na mão